O São Paulo joga na quinta-feira, às nove da noite, contra o Tajeres na Argentina. Como é que faz para assistir a estreia do tricolor paulista na Libertadores, meu querido Alain? Mais um brasileiro que sonha com o tetracampeonato da Libertadores. O São Paulo, na estreia da fase de grupos, vai ser a grande aposta do Paramount Plus para fazer uma base de assinantes já para as transmissões de 2024. O São Paulo enfrenta o Tajeres com transmissão exclusiva do Paramount Plus e não custa nada a gente repetir, é um serviço de streaming que está transmitindo as competições da Comebol de clubes desde o ano passado, desde 2023, que tem metade dos jogos, sempre as escolhas secundárias em relação à ESPN, que você pode assinar pela internet, na própria plataforma do Paramount Plus e em algumas operadoras de televisão você também pode encontrar o canal em pay-per-view. Fale com a sua operadora para você ficar por dentro, porque afinal de contas não haverá outra opção para você acompanhar a estreia do São Paulo na Libertadores, esse início de caminhada no sonho do Tetra, a não ser o Paramount Plus. Mas dentro de campo, o São Paulo que não está disputando mais o Campeonato Paulista, que está parado desde a eliminação para o Novo Horizontino, como é que vem, como é que chega para essa estreia, Marinho? Pode ter uma novidade, um nome de peso que ganhou essa possibilidade de virar titular pelo que fez longe do São Paulo. É até curioso, né? Mas o Rames Rodrigues pode ganhar a posição no meio de campo do São Paulo turbinado, impulsionado, catapultado pelo que ele fez na seleção da Colômbia. Ele brilhou nos amistosos contra a Espanha e Romênia. O próprio técnico da seleção colombiana disse que o Rames Rodrigues tem que jogar mais. E isso pode acontecer a partir de agora. A ideia estudada ao longo dos treinamentos do São Paulo pelo Thiago Carpini prevê daqui a pouco até uma modificação na movimentação do meio de campo do time. Com o Wellington Rato passando a jogar ali pela direita, onde é o lugar que ele prefere atuar, o Rames centralizado, o Lucas Moura indo para a ponta esquerda e quem deixaria o time nesta situação seria o Ferreirinha. O Ferreira que é naturalmente, ou normalmente, o ponta esquerda dessa equipe. Evidentemente que a escalação se torna oficial apenas uma hora antes do jogo, mas é uma expectativa, é algo que pode acontecer na equipe do São Paulo. A titularidade do Rames Rodrigues para ele passar ali como criador de jogadas no meio de campo, o meia, o armador, o jogador centralizado com esse deslocamento do Lucas Moura para a ponta esquerda.